Leda, muito obrigado por ter sido conhecida no canal. O que você achou desse show de Papá do Belém, do Teatro Bradesco, uma noite maravilhosa? Papá é papá. Ela arrebenta. Aliás, ela conseguiu dar até mais calor ao Teatro Bradesco do que ele tem, na verdade. Ele é o teatro mais distante, mais comportado, mais formal. Não sei o que é, mas rola um distanciamento. O Papá é transparente. Eu acho que o ritmo também, o Carimbó, a Amazônia, Belém, o que ela trouxe na música, o que ela traz na música dela, fez essa aproximação. Adorei. E toda essa característica dela de intérprete, que a gente vê muito da atriz, ela tem também um... Tem, a Papá tem tudo. Papá é papá. Ela desou. Maravilhosa, adoro. Há 40 anos. Há 40 anos, né? E sempre com essa jovialidade, né? Claro, sempre animadíssima. É uma grande figura, uma grande intérprete, é uma pessoa importantíssima, né, na cultura brasileira. Porque ela traz uma região que não é muito privilegiada, né, para nós aqui embaixo, né? Ela traz essa região inteira, com muita força. E ela aproxima todas as gerações, né? Maravilhosa. Valeu. Um abraço pra vocês. Tchau.